Muito longe daqui, no sul da África, vivia uma tribo que não usava sapatos. Para que sapatos se a areia era macia e a grama também? Mas, às vezes, as pessoas tinham que ir à cidade para resolver um assunto, ir a um hospital, receber um dinheiro ou até ir a uma festa. Aí eles precisavam de sapatos e era um tal de pedir emprestado para um, para outro, que nunca dava certo. Foi então que o velho mais velho da vila resolveu o problema. Ele abriu uma tenda de aluguel de sapatos. Instalou-se a sombra de uma grande árvore e, nos galhos da árvore, pendurou sandálias, chinelos, alpargatas, botas, botinas, sapatos de salto alto, sapatos fechados atrás, sapato de todas as cores, tipos e tamanhos. As pessoas alugavam o sapatos que queriam, iam para a cidade resolver seus assuntos e, na volta, devolviam. E, claro, tinham que pagar aluguel. Sabe qual era o aluguel? No fim da tarde, depois que todo mundo já havia terminado os serviços, o povo da vila se reunia para ouvir a pessoa que tinha alugado o sapato contar com todos os detalhes por onde aquele sapato havia andado. E você, que caminhos tem seguido? Onde você tem andado com seus sapatos? Eu espero que você tenha feito no caminho bons amigos e tenha espalhado muita esperança e muito amor nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Um abraço a todos. Um abraço a todos.